O Banco da Oposição questiona o ministro de Defesa, Nebel Assimo, do Rua Russi-Govar, na Austrália. E o debate faz especialidade do Orçamento Geral do Estado que tem no Rio de Janeiro no Rio de Janeiro, no Ministério da Defesa, no FFDTL. Segundo ano, o deputado Cira Russi-Bancada, a oposição questiona o patrulhamento do Rua, no governo de Austrália, entrega o FFDTL, no governo de Cid e de Assimo. Então, já não são deputados representantes do povo, preocupam. Então, nós sabemos que o Ita-Label Assimo o Rua é uma oferta para o Ita, e o parceiro foi Ita, e Itamos durante a cooperação do dia, formação de pessoas, para que o Bela ame tem relação bilateral, e a parte da defesa, a Austrália e a Rua, a Indonésia, não é o país vizinho. Então, se a lei é Ita-Label Assimo, o insano é Ita-Label Assimo, também tem a fronteira marítima, deve-se deixar Ita-Label Assimo, se a Rua é a laranja, vamos aproveitar isso. A tanta preocupação, o Ministro da Defesa, Dona Sian, do Rosário Gomes, clarifica, a razão do governo de Cid e Assimo, também é a questão técnica, não logística. Precisamente, Tamba Sá, Tamba a razão fundamental do Tolo. Ida, questões técnicas. Rua, questões logísticas. Tolo, questões políticas. Uci, questão técnica. Rônei e autonomia, Lóron Rito de Iatási. Rônei, e características para a interdição, o patrulhamento. Quando há interdição, nem precisa ir para o alvo, nem precisa ir para o Tassimane, nem vai ir para o Tassimane, nem vai ir para o Tassimane. Não vai ir para o Tassimane, nem vai ir para o Tassimane, o tempo para o patrulhamento, para o vigilância para qualquer atividade, mas não vai ir para o Tassimane. Segundo, questões logísticas. Rônei, aumenta também, e tem o orçamento, cada rô, tinha um milhão de dólares para combustível. Para o MENA, Rônei, 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 600 mil, se aumente, 1 milhão e 400, significa que a ata, foi peso, e da mesma coisa, Boteves, vai ir para o Estado, e o livro, vai ir para a Defesa. E o debate faz especialidade Orçamento do Ministério da Defesa O montante Tocon Sanulo Resin Aprovado e o Parlamento Nacional O voto a favor Hatlu Resin Hat Contra zero na abstenção grua nulo Nenemos o orçamento do FFDT O montante Tocon Sanulo Resin 5 Resin Aprovado o voto a favor Hatlu Resin Hat Contra zero na abstenção grua nulo Adriano Verdial, Marito da Costa de Yemen